Bom, gente, hoje a gente vai falar sobre uma orquídea que ela é nativa do Brasil, tá? É uma plantinha de pequeno porte e ela tem umas flores, microflores, tá? E essas flores delas, elas são fechadas e elas só têm dois orifícios, um de cada lado, que é por onde o inseto entra para fazer a polinização, tá? As flores dela duram em média 15 dias, tá? O nome dela é meio complicado, gente, se eu falar errado, me perdoem aí. É Zootrofilum atropurpurpúreum, Zootrofilum atropurpurpúreum, tá? Bom, ela aceita vários tipos de substrato, tá, gente? Desde que seja bem drenado, né? Aquele substrato que a gente está acostumado a usar para as orquídeas, né? Ela fica super bem em coquedama, tá? Em tronquinho, em placas de chachim, vaso de cerâmica ou vaso de plástico. É uma planta de super fácil cultivo, tá bom? Então, apesar dela ser uma planta brasileira, né? Apesar dela ser de parte de cultivo, gente, ela, é... Estranhamente, ela foi dispersa para o Caribe, né? Então, existe também dessa planta no Caribe, tá? Bom, ela gosta de luz indireta, tá? E vou ver se eu consigo deixar umas fotos aí para vocês aí, que eu peguei na internet. Vou deixar todos os créditos também na descrição do vídeo, tá? É, eu acho que eu falei... Da rega, do adubo dela, né? Bom, já falei que a rega tem que ser frequente. E o adubo é praticamente com adubo folhear, orgânico, de dois em dois meses, tá, gente? Então, vamos lá para o plantio dela no chachim, tá bom? Então, aqui, gente, olha, essa plantinha, eles costumam botar ela... Como ela necessita de muita umidade, eles costumam plantar ela no esfagno com aquela casquinha de arroz, tá? Então, a gente vai estar aqui, ó, tirando. Olha, elas são de raízes finas, ó. Vocês podem ver que ela está bem encharcadinha. E se eu puxar aqui, olha, vocês veem que sai esfagno, mas que sai também, ó, casquinha de arroz, tá? Já chegou mesmo desse substrato, tá? Que ela está muito bonita aqui, está super bem. Então, eu vou estar colocando ela aqui, até porque eu não quero que as folhas dela encostem no chachim. Vocês podem ver que ela está com folhagem nova aqui, olha, tá vendo? Aqui, olha, as folhas bonitas, novas, tá? Normalmente, as folhas mais velhas, gente, elas apresentam essas pintas, essas manchas aqui, olha, escura, tá? Não é fungo, não é problema. É característico da planta... É, como o meu marido disse, é delícia, gente. É característico da planta apresentar essas pintas nas folhas mais velhas, tá? Então, vou estar agora aqui amarrando ela. Vou prender com nylon aqui, tá, gente? Nylon fininho, depois ela enraizando aqui no chachim, eu passo... Tiro esse nylon. Não vai dar aí pra vocês verem essa parte do nylon, porque o nylon, além dele ser muito fino, ele é... ele é transparente, né? Vou posicioná-la bem. Tá, e agora eu vou estar só, ó, enrolando em volta do chachim, ó, pra firmar ela aqui. Ela pode ser plantada também em nó espinho, tá, gente? Ou... Ela aceita bem facinho vários tipos de... De substrato, né? De... De plantinho diferente, né? Isso aqui vai ajudar... O fato de eu estar botando ela aqui... Com esse substrato que ela veio... Vai ajudar ele muito a manter essa... Umidade que ela precisa, tá? Então, olha, super tranquilinho. E o resultado dela... É isso aqui, ó. Tá? Então, acho que ela ficou bem bonita, olha. Tá bom? Então, tá aí mais um vídeo de plantas nativas, que são as orquídeas lá do Benor, tá? Pra vocês, tá bom? Então, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.